Música 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 Por não haver mais amor Nem mais nada fazer Nunca é tarde pra lembrar Que só está solto em vocês Um pouco de luz nessa vida Nem você Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz nessa vida Nem você Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz nessa vida